Quando me perdi, você apareceu Me fazia morrer do que aconteceu E de repente eu tolhei ao meu redor Só assim cheguei Eu não estou melhor Você é a escada da minha subida Você é o amor da minha vida O meu ar de olhos vai conhecer A verdade que me leva a viver Você é a estrela, a janela A abelida de ontem tão estela A esfera de dia de casou A abelida de ser a tradução Que é o amor da minha vida